A disputa foi na noite da quinta-feira, no Ginásio da Neva, em Cascavel, em um jogo atrasado pela segunda rodada da Liga Paraná. Até a quinta-feira, o Marreco tinha perdido todas as partidas do ano para a equipe do Cascavel Futsal. Com uma equipe alternativa, com atletas amadores, o time teve outro desempenho em quadra. Paulo Felipe abriu o placar no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Cascavel conseguiu o empate com Gustavinho. Depois, novamente, os donos da casa marcaram com Johnny Falcão. E no final da partida, a equipe do Marreco conseguiu o gol de empate. Novamente, com Paulo Felipe. O Marreco volta em quadra no sábado pela Liga Nacional contra o Erechim. O jogo está marcado para as sete da noite no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão.